Alô meus amigos, boa tarde Ailton em suas caminhadas Hoje Na cidade em Itapevi Na grande São Paulo Banco Santander No outro lado Lojão do Braz em Itapevi Banco Itaú Estou numa Das ruas principais do centro Uma escadaria bonita Do lado de lá Enfeitada E útil Chegando aqui Ao entroncamento de ruas Estou por aqui Não dá para eu filmar direito Tem muita gente passando Frente a mim E eu também estou com as mãos ocupadas E mochila nas costas E eu vim de lá Lá daquelas bandas Para cá E eu já filmei o A CPTM Eu vou postar aí no No YouTube E nas redes sociais Vim pela avenida Rubens Caramês E estou aqui no cruzamento Com a avenida Brasil Essa é a avenida Brasil E aqui a rua Rubens Caramês Eu vim de lá para cá Ela continua para lá Ela continua para lá Pelo que eu percebo Estou por aqui Atravessando aqui Estou em Itapevi Mas o meu objetivo principal Não é trabalhar aqui hoje não Desejo ir à Vargem Grande Paulista Farmácia Dose Certa Itapevi No estado de São Paulo Perto da capital Aqui tem ponto de ônibus Ou seja Era ponto de táxi E de ônibus É conjugado Estou chegando aqui A esta praça Improvisando Pelo menos eu fiz o registro Da minha vida Vinda aqui hoje Mais um pouco da praça Vou ver aqui o nome dela Aqui está meus amigos Praça 18 de fevereiro Na cidade Itapevi Na Grande São Paulo Tem uns ambulantes aqui Ou seja Não são propriamente ambulantes Mas tem as barraquinhas aqui De comes e bebes Eu já estou com vontade Eu já estou com vontade de fazer uma boquinha Já estou me afastando Da praça No centrão De Itapevi Não deu pra filmar tudo Porque tem lugares que Está lotado de amigos De pessoas E vou seguir para cá Na mesma avenida Que eu vim antes Continuando A avenida Rubens Segundo nome Esqueci Eu vim de lá Estou por aqui Loja 100 A minha esquerda Vou passar por aqui Continuo na avenida Rubens Caramês Estou no cruzamento Conruba Joaquim Leite Dois Santos Mais uma vez Eu vim de lá Estou por aqui Continuar em frente Uma placa de identificação Do setor Da região Raiuton Na base do Improviso Hoje Chegando aqui Meus amigos Estou nesse setor Meus amigos Olha o carretão Passando Estou no meio Desta avenida Não sei o nome dela ainda Pois eu decidi Voltar um pouco Meus amigos Seguir para o lado de cá Ou seja Voltar Ponto de ônibus E eu vim Nesta avenida Estou do lado de cá Estou por aqui Tem uma rotatória linda Aqui Que beleza Vou ver se consigo Atravessar aqui Deu certo Deu certo Já estou do lado de cá Mas não dá para eu andar aqui não Tem só gramas Esqueceram de fazer Passeio de pedestre Como é que a pessoa Vai apreciar uma beleza De patrimônio público Sem acesso a ele Estou aqui Estou aqui Meus amigos Estou aqui A prefeitura A prefeitura Não poderá reclamar Essa não Agora Agora comecei a ficar triste Estava bonito Com a cidade Ou seja Feliz Proibida A entrada Risco De choque Fiquei tão triste Que nem consegui falar direito Se o turista Não pode ir perto Então Não precisava fazer um monumento desse Uma fonte dessa Olha a distância que eu estou Para conseguir captar alguma imagem Mais ou menos E estou na borda Mesmo assim está longe E meu celular é de grande alcance E quem tem um celular inferior Não consegue filmar O patrimônio público Ali temos A previdência social Hoje é Quinta-feira 18 Até agosto Do ano 2022 Terça-feira Eu estive em Barueri Graças a Deus Não encontrei lá Nada do que reclamar Nos meus vídeos Teve só elogios Parabéns Parabéns A Barueri Aqui também é bacana Mas Às vezes O administrador Ou os administradores Erram em alguns detalhes Por não consultar também o povo Porque é patrimônio do povo Eu vim daquelas bandas Estou por aqui Administrador E pensa que O patrimônio é só dele Esquece que o patrimônio É da comunidade É do povo O Brasil é uma sociedade Todos os brasileiros São donos Do Brasil É sócio do Brasil Tem obra Que a sociedade Deveria ser consultada primeiro Os sócios do Brasil Deveriam ser consultados Antes da sua execução Desejo a todos Tudo de bom Paz, saúde, sucessos E vida eterna Em nome do Senhor Jesus Cristo Abração Do irmão e amigo Raiúton Fui